Levanta bem atrás e vai pra frente, tá? Fora de pés, bum, bum, tá? Aí, prepara, aí, ative! Isso! Tomara em posição de guarda, isso! Prepara! Aí, foi! Isso! Aí, que agora ele voa, ele voa ali, ó! Olha aqui! Olha, ele voa no queidão aqui, ó! Eita! Olha, ele voa do... Meu Deus! Nossa, velho!